Olá, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes e no programa de hoje nós temos uma entrevista muito legal para mostrar para você como uma campeã mundial. Outra coisa muito legal que eu tenho para contar para vocês é a respeito dessa camiseta aqui que eu estou usando. Mas antes disso, vamos descobrir o que nós temos no programa de hoje. A 13ª Intercede já tem data marcada e as inscrições já começaram. O Clube Curitibano sediou as competições de natação dos Jogos Escolares da Juventude 2017. E ainda hoje vamos saber mais sobre a conquista de Etienne Medeiros no Mundial de Budapeste. Este é o Viva Esportes que começa agora. Antes da gente falar sobre a 13ª edição da Intercede, eu quero contar para você o porquê eu estou usando essa camiseta. A Schooner, parceira nossa aqui no Viva Esportes, fez essa coleção para ajudar o Hospital Pequeno Príncipe. Toda a verba arrecadada com a venda dessas camisetas será destinada ao hospital. Então faça como o Giba do vôlei, o Wagner Zadra do Tesão Pia aqui de Curitiba e também como o Jorge Edson, nosso treinador de vôlei aqui do Clube Curitibano, que abraçaram essa causa e abrace você também. As camisetas estarão à venda a partir do dia 28 de setembro. E agora, começando então o Viva Esportes, vamos falar sobre as inscrições e sobre as preparações da 13ª edição da Intercede. A cada edição, os organizadores da Corrida Intercede procuram inserir algo diferente para deixar ainda mais atrativa essa prova. Há poucas edições, a grande novidade foi a Intercede Kids. Normalmente, são realizadas duas provas, uma em maio e outra em novembro. Mas esse ano, a 13ª edição foi antecipada para outubro e por um bom motivo. Eu acho super importante porque o outubro rosa é o mês de conscientização e prevenção é o câncer de mama, que é só o mundo. Então, é uma campanha mundial e que, de certa forma, está super relacionada à atividade física, que é uma coisa que previne muitas doenças e o câncer também. Não digo que vai evitar, mas vai prevenir e ajudar. Então, acho que o clube ter adiantado para outubro, eu achei fantástico. É uma forma também de conscientizar os associados com relação ao câncer de mama. Na maioria das vezes, irmãos gêmeos fazem muitas atividades juntos. Claro que isso não seria diferente entre essas irmãs. Depois de um pouco de insistência, Luciana acabou aderindo ao esporte. Eu comecei a correr há dois anos e, por causa da minha irmã gêmea, que ela já corre há sete anos, então ela sempre me incentivando, né? Até que chegou uma hora, acho que está na hora de sair do sedentarismo, estava muito parada, e daí eu comecei a correr há dois anos atrás. Para mim, é uma conquista ter ela ao meu lado, correndo. Foram várias... e depois que ela começou a correr, nós já corremos juntas várias provas. Aqui em Curitiba, a São Silvestre, nós corremos juntas. Agora, esse ano, ainda nós vamos correr uma prova em Pomerode, também de 21, juntas. Então, também vamos fazer o revezamento nos 42, a maratona aqui em Curitiba, né? Uma vai fazer um trecho e a outra vai fazer outro. Então, para mim, nossa, é uma alegria, né? Depois de tanto tempo incentivando, insistindo para que ela corresse, saísse do sedentarismo, né? Tê-la ao meu lado é muito bom. Cristiana incentivou a irmã a começar no esporte, mas depois foi a vez de Luciana incentivar a irmã. Ela falou, não, vamos fazer intersédios. Eu falei, então agora é ela que me convida para as provas, né? Eu disse, não, eu estou com preguiça, será? Não, vamos, vamos, a gente faz juntas. A prevenção continua sendo um dos melhores remédios contra qualquer tipo de doença. O esporte é uma grande ferramenta para essa prevenção, além de ser um agente de mudanças. Mudou tudo, tudo mudou. A rotina de treinos, eu emagreci 15 quilos e alimentação, a gente se preocupa mais com a saúde, né? E saí do sedentarismo total e agora treino seis vezes por semana. Tanto corrida, spinning, musculação, sempre fazendo alguma coisa. Hoje, unidas não somente pelo DNA, mas também pelo esporte, essas irmãs disputam inúmeras provas de rua por ano. Mas para 2018, já tem desafio a ser cumprido por elas. O ano que vem eu quero fazer a prova de os 42, 195, que é o que eu estou me preparando até fisicamente já faz mais de, faz um ano mais ou menos. Então, acho que o ano que vem dá para encarar. A corrida está marcada para o dia 29 de outubro, o último domingo do mês. E as inscrições vão até o dia 7 de outubro. Muito legal essa iniciativa do Clube Curitibano em promover essa conscientização a respeito da prevenção do câncer de mama. Nós sabemos que a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre Jogos Escolares da Juventude 2017.